Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. Nós vamos falar sobre o movimento da luta antimanicomial e os desafios em contexto de crise, pandemia e isolamento social. O movimento da luta antimanicomial, ele começou lá nos anos de 1970, no século passado. Já estávamos cansados da forma como os doentes mentais eram tratados neste país. E culminou com a reforma manicomial propriamente dita, implantada há 19 anos, que foi o que veio a mudar o modo como a sociedade enxerga o doente mental no Brasil. Os pacientes até então eram tratados de uma forma terrível, eles sofriam horrores nos manicômios. Eram tratados com desrespeito aos direitos humanos, em um modelo de tratamento herdado ainda da era medieval. Eu creio que alguns de nós aqui foi testemunha desse tempo em que os hospícios, os manicômios, serviam unicamente como depósitos de seres humanos. Essa realidade é bem retratada no livro Holocausto Brasileiro, de 2013, pela autora Daniela Arbex, que conta uma história mostrando como as pessoas perderam a dignidade em verdadeiros depósitos de gente, desfaçadas de hospitais psiquiátricos. É terrível a história. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, vai ficar realmente penalizado. Para termos uma ideia, a sinopse do livro é a seguinte. Durante décadas, milhares de pacientes foram internados à força, sem diagnóstico de doença mental, nem num enorme hospício da cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Ali foram torturados, violentados e mortos, sem que ninguém se importasse com seu destino. Eram apenas epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, meninas grávidas pelos patrões, mulheres confinadas pelos maridos, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento. Ninguém ouviu seus gritos. Então, aqui, você vê que não estava importando nem tanto o diagnóstico. O que era importante é que essas pessoas representavam tudo aquilo que a sociedade rejeitava. Que não estava de acordo com a ideologia vigente ou com os bons costumes, com a ordem social com que se pregava do que seria essa ordem social. E do que seria o ideal de ser humano, saudável e bem-sucedido. Então, estão aqui, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, etc. E os depósitos humanos, o desse depósito humano, era dessa forma aqui que vocês estão vendo retratado nessas imagens. E, na verdade, não só lá em Barbacena, era um retrato de como acontecia no país como um todo, nos manicômios, nos hospícios. Aqui mesmo, em nossa cidade, eu creio que alguns puderam atestar essa realidade. As pessoas ficavam sem ter, muitas das vezes, sem ter uma atenção a não ser de médicos que prescreviam remédios e deixavam eles dopados. E lá eles ficavam sem nenhuma assistência. Em termos de cuidados higiênicos, de orientações ou de terapias ocupacionais, de psicoterapias, coisas dessa natureza não existiam. Eles estavam lá jogados com o verdadeiro lixo. Esse é o termo. É um termo pesado, porque, de fato, era assim que acontecia. E com a pretensa ideia de que eles seriam tratados e que iriam retornar para a sociedade, mas muitos deles nem retornavam. Morriam por lá mesmo por causa dos maus-tratos, ou se suicidavam. Fosse do que fosse a morte, a notícia era de que ele tinha sido, de que ele tinha se suicidado, até porque protegia o hospital psiquiátrico de qualquer questionamento judicial. Então, pronto, eles estavam lá. E era assim. E você vê que até mesmo mocinhas, jovenzinhas, que eram abusadas e ficavam grávidas, ou que perdiam a virgindade antes do casamento. Mulheres que, por exemplo, adulteravam. Era terrível. Imaginem aí a nossa sociedade. Olha só, um depósito aqui, onde pessoas estão jogadas. Alguns aqui estão nus realmente. Alguns bebendo água de esgoto. Porque não tinham, às vezes, nem a água para beber. Ninguém ligava para eles, ninguém os ouvia. Então, nós pensamos, que sociedade é essa? Era preciso haver essa luta, esse movimento para combater essa ideia do isolamento social, que, na verdade, não só isolava, como maltratava, horrivelmente. Não permitia a eles o direito, a liberdade, de ir e vir, de se expressar, de viver em sociedade, de receber o cuidado e o tratamento sem ter que abrir mão do seu lugar de cidadãos. Nós precisávamos combater a visão dicotômica, mente, corpo e predominante biológica do adoecer, porque são visões que, de fato, não acolhem o ser humano na sua pessoa integral, e, na sua identidade de ser humano e na sua subjetividade, eram completamente desconsiderados nessa percepção, nessa visão distorcida. Está aqui, olha. Segregados por conta da visão distorcida e preconceituosa. Renegados a um diagnóstico de uma patologia. É isso que eles são. Eles têm um diagnóstico, então, têm que ser tratados como tais. Incapazes. Incapazes para os atos da vida civil. Estavam lá. Se estavam lá, fosse por que motivo fosse, eram incapazes para os atos da vida civil. E perigosos e inválidos. Inúteis. Mais do que romper com o modelo manicomial, a luta ou o movimento pela reforma manicomial é uma crítica profunda aos olhares e concepções acerca do fenômeno da loucura. É uma crítica à nossa visão do que seja o ideal ser humano ou do que seja saúde mental. Nós não tínhamos, na verdade, um bom entendimento dessa questão. Essa luta resultou na Lei 10.216, de 2001, do ex-deputado federal Paulo Delgado, que estabelece a permanência do doente mental em casa, recebendo tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, que já existiam desde 1987, oferecendo atendimento biopsicossocial. Então, há um resgate aí e um melhor aproveitamento daquilo que ofereciam os CAPS. Já existiam manicômios em todo o país, porém, com os CAPS, se duplicou, triplicou o número de Centros de Atenção. E aí, é por região, por bairros, em uma determinada cidade grande, de maneira que ampliou o atendimento. E também, não só biológico, não só da parte médica, mas também psicológico, a parte do assistente social, que faz um acompanhamento mais efetivo dessa população, dessas pessoas que ocorrem aos Centros de Atenção Psicossocial. A ciência médica, a essa altura, já estava mais avançada também, possibilitando que o tratamento fosse aberto, porque já havia medicamentos que ajudavam nisso. porque nós sabemos que existem doentes mentais e diversas gravidades, tem leve, moderado e grave. E doentes muito graves ou em surto, eles, de fato, precisam de ser tratados em um ambiente de internação. Muitas das vezes, eles são internados, ou vão para as residências terapêuticas, ou vão para as clínicas psiquiátricas, ou mesmo em casa, mas não podem ir para a convivência direta com outras pessoas, porque muitas das vezes eles podem sofrer, botar em risco a própria vida ou a vida de outra pessoa. Acontece em casos psicóticos graves, por exemplo, né? Paranoicos, esquizofrênicos. Bom, mas a ciência médica já estava avançada, já permite o tratamento aberto na grande maioria dos casos, e uma vez que eles recebem atenção ampla, de interprofissional, no caso aí inclui psicólogos, assistentes sociais, há uma possibilidade do resgate da subjetividade do indivíduo, porque uma grande questão que se reclamava, inclusive lá naquele hospício lá de Barbacena e em muitos outros pelo país, você pode obter relatos de indivíduos que foram asilados e que eles relatam que eles não tinham direito, nem, por exemplo, se olhar no espelho, não tinham direito a pentear o cabelo, até cultivar um pouquinho de vaidade, e eles perdiam até de si mesmo, da sua identidade, não sabiam quem era. Aquilo, com certeza, agravava o adoecer deles. E quando eram, se por acaso eram reinseridos na sociedade, ainda voltavam doentes. Os CAPs, falando um pouquinho mais deles, eles são a porta de entrada para a rede de atenção básica, para a rede de saúde. O serviço aberto e comunitário, constituído por equipe multiprofissional, que realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento mental, mas também inclui pessoas que têm necessidades decorrentes do uso de drogas, e em situações de crise, outras crises que requerem um processo de reabilitação psicossocial. É muito interessante o trabalho desses CAPs. E com a lei 10.216, o que ficou garantido, então, para o doente mental? Independente de raça, cor, gênero, religião, posicionamento político, a questão é que eles passam a ter acesso aos melhores tratamentos de acordo com as suas necessidades. O tratamento mais humanitário e respeitoso, isso com possibilidade efetiva de recuperação e inserção na sociedade, família, trabalho, comunidade, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, direito ao sigilo nas informações prestadas, olha só, direitos que estavam sendo ilupendiados, direito ao médico em qualquer hora, ao livre acesso aos meios de comunicação, informações a respeito da doença e do tratamento, tratamento em ambiente terapêutico menos invasivo, o tratamento prioritário em serviços comunitários e de saúde mental, coisas que, de fato, não eram atendidas de forma nenhuma no sistema manicomial que antecede. Então, enfrentaram, enfrentamos ainda inúmeros desafios para vencer tudo aquilo que está em torno dessa visão que é da cultura e da instituição manicomial. E nós precisamos ainda, porque não é só uma questão de ter uma instituição, de não levarmos um doente ao médico e ele ser asilado ou internado. É uma questão de o que está em torno disso, que tipo de pensamento predomina, cultura, a cultura que se tem, o que está inserido, a ideologia que está incrustada no nosso meio, que muitas vezes leva-nos a ter um relacionamento com a pessoa que, sem perceber, nós estamos segregando ou desqualificando enquanto um cidadão. Então, os desafios ainda permanecem, são menos, mas permanecem, de desafiar os códigos dominantes acerca da doença mental, trazer à luz relações de poder e dominação por trás dos discursos, deflagrar o grau de discriminação e controle cultural institucional acerca da loucura no país, romper as invisibilidades dos silêncios e revelar injustiças sociais. Eu vejo isso muito presente, por exemplo, no meu trabalho. Eu sou psicóloga no TJ, trabalho para várias de família, trabalho de interdição e curatela, onde, muitas das vezes, nós somos demandados a fazer estudos psicológicos, lá temos também assistentes sociais, o estudo social acerca de um caso em que uma família pede a curatela ou a interdição, pede a interdição de uma pessoa portadora de doença mental. Ela é incapaz, até mesmo chega com laudo psiquiátrico, atestando a incapacidade dela total ou parcial para atos da vida civil. Então, muitas das vezes, você vê ali, por detrás daquele pedido de interdição ou de curatela, uma visão ainda deturpada e discriminatória acerca da pessoa do doente. Muitas pessoas ainda não sabem ou ainda não incorporaram essa visão de que deva ser dado o direito à opinião, o direito dele a administrar o próprio dinheiro, porque, muitas das vezes, a incapacidade é parcial. Ele tem um benefício social, muitas das vezes, ele tem um benefício social e não tem direito nem a administrar esse benefício, mesmo sendo atestado uma incapacidade apenas parcial, sendo atestado que ele poderia fazer isso, mas aí a família não dá a ele esse direito, porque traz ainda incrustado esse código aqui, dominante, discriminatório, e que tem também no bojo essas relações de poder e dominação. muitas famílias ainda se envergonham de seus doentes. É ainda comum se encontrar pessoas doentes mentais acorrentadas em suas casas, no quintal de suas casas, num quartinho. Eu já visitei pessoas assim aqui, para fazer o meu estudo, minha perícia psicológica. Visitar uma casa, um lar onde tem um doente mental e ele está num quartinho, não era nem acorrentado, mas a porta, em lugar da porta, tinha uma grade, como se ele fosse um prisioneiro, prisioneiro lá da penitenciária. Isso é terrível. Então, agora, é claro que a alegação tem a ver com a periculosidade, por exemplo, ele é perigoso, ele pode pegar uma faca, matar alguém. Tudo isso precisa ser estudado com muita atenção. tem que realmente haver uma compreensão da equipe multiprofissional de como é que aquela pessoa efetivamente vai, tem esse risco. E, além disso, há medicação para controlar esse comportamento e prepará-lo, né, para que ele se restabeleça logo para um convívio social. E, além disso, orientações sobre como ajudar nisso, porque não é só medicação. existe toda uma forma de como ele se sentir tratado. Olha, e essa mesma pessoa desse exemplo que eu estava falando, que estava atrás das grades, conversando, nós tiramos uma senhora, tiramos ela de lá, de dentro, levamos para a sala da casa, conversamos, uma pessoa que conversa normalmente. É claro que, muitas das vezes, a família, o ambiente, o contexto onde ela está é que o adoece. Pode ser que aquele ambiente familiar seja adoecedor, né, mas sempre é importante atentar que pode haver uma possibilidade maior ou menor de a pessoa ter uma convivência normal no seio familiar. E é preciso que haja realmente uma intenção, um interesse e essa intenção clara de romper com tudo que diz respeito com as injustiças e os preconceitos que cada um carrega em si, né. Então, loucura, essa palavra louco, loucura, esses termos como esses hoje são muito carregados, eu até sugiro que evitemos no nosso dia a dia, porque eles são carregados de toda uma carga de preconceitos, né, sinônimo de alienação, desajuste, racionalidade, periculosidade, perversão, cuidado com ele, né, ele é louco, nós devemos evitar, que nós estamos à frente de um indivíduo, de um ser humano que merece todo o respeito, né, o que corresponde, esse termo loucura aí, corresponde a uma visão ideologia vigente, né, sobre o que é normal, né, sobre ordem, bons costumes, todos os nossos ideais construídos em torno do que é saudável e aceitável socialmente, nós temos visões que têm a ver com nossos ideais, e se a gente for ver bem hoje, que nós já convivemos numa sociedade em que já rompemos com muitos desses conceitos retrógrados, né, com respeito a essa convivência com o doente mental, se a gente for ver bem, a própria ciência não tem, há muito embate, há muita divergência sobre o conceito de normalidade, por exemplo, né, muitas das vezes você pensa em estar convivendo com uma pessoa normal e daqui a pouco ela enrompe com uma atitude completamente desmedida, há exemplo daqueles jovens lá de Suzano em março do ano passado, dois jovens, né, adolescentes, invadiram a escola e atiraram matando vários alunos e funcionários da escola, e até então ninguém sabia que eles seriam capazes de fazer tal coisa, então, assim, fora as nossas próprias dilemas pessoais, daqueles que nos cercam, nossos familiares, que volta e meia alguém entra em algum desajuste, né, em algum desequilíbrio, instabilidade emocional e faz coisas que nos surpreendem, né, então, o que é, afinal, ser normal? É tudo construído em torno de uma ideologia que vamos dizer que seja dominante e que muitas vezes precisa ser desconstruída, então, precisamos nos libertar dessa dessa palavra, ela faz desligar de forma explicitamente violenta os diferentes laços de construção e de pertencimento humanos, desligamento que antes era legitimado pelo saber, saber médico, né? Vamos em frente. O manicômio era o que, então, né? A mais perfeita tradução da exclusão, controle e violência. Seus muros escondem a violência física e simbólica, né? A violência física que, de fato, eles sofriam, muitos deles apanhavam, né? Ou eram mortos mesmo, né? E a violência simbólica, porque estar detrás dos muros está separado, não serve, né? através de uma roupagem protetora que desculpabiliza a sociedade, descontextualiza os processos sócio-históricos de produção e reprodução da loucura. A gente vê isso lá em Lushman e Rodrigues. Pois bem, então, a gente fazia tudo isso, escondia eles detrás de muros, onde eles eram maltratados, e nós ficávamos aqui completamente nossas consciências tranquilas, livres de culpa, porque simplesmente havia um saber médico por trás daquilo que nos autorizava isso. Então, eram asilados. Além dos epiléticos, alcoólicos homossexuais já deflagrados no livro da Arbex, nós também encontramos, em grande parte, psicóticos, sejam estresofrênicos, paranáticos, veiculares, histriônicas, pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, com depressão, síndrome de pânico, a pessoa tem lá uma descompensação, causa um certo horror, uma dificuldade dos familiares lidarem, lá corriam. Lá, no caso, antigamente, podia se correr ao psiquiatra, que, por sua vez, recorria ao manicômio. Mas, independentemente disso, pessoas com transtornos mentais, em geral, têm esse perfil aqui, psicóticos, daqui para cá. Pois bem, acontece que, como eu já falei, há ainda uma dificuldade apontada pelos nossos cientistas, o trabalho de Ganglion, de 2009, por exemplo, onde ele fala sobre o normal e patológico, e falando da dificuldade que é de se delimitar um e outro. É um fio ali, muito tênue. então, quando se vai olhar para a população com esse olhar de onde estão os doentes mentais, nós temos aqui um retrato. A Organização Mundial de Saúde, no seu relatório de 2018, apontou que mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com transtornos mentais, sendo o Brasil um dos países com maiores índices. A depressão é a segunda maior causa de invalidez do mundo, invalidez mesmo de tirar o ambiente de trabalho, sabe, deixar a pessoa prostrada, a pessoa totalmente sem ânimo e sem vontade, sem condições de trabalhar ou de fazer qualquer atividade produtiva. No Brasil, esse transtorno mental é o de maior incidência, afetando 15,5% dos cidadãos. Pois bem, então, além disso, vem seguido a isso transtornos ansiosos, os quais incluem fobia, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático, síndrome do pânico. E eu faço aqui uma observação que o estresse pelo acúmulo de atividades ou pressão no trabalho, ou a síndrome de burnout, também aparece de forma expressiva hoje em dia. Esse aqui eu já trago para também, complementando esse trabalho da OMS sobre os transtornos da atualidade. A bipolaridade e a esquizofrenia também estão no topo da lista das doenças mais recorrentes, segundo a OMS. O suicídio pode ser uma decorrência de qualquer transtorno, mas está muito associado à depressão. Às vezes, o sujeito tem uma comorbidade, ele pode ter um transtorno X predominantemente e a depressão ocasionalmente levando ele para o fundo do pulso. Ou o contrário, a depressão é que é o principal problema e vem uma comorbidade. E nesse caso, é muito mais complicado, muito mais complexo. O ser humano é complexo, na verdade. Nós somos tão complexos que muitas das vezes até um diagnóstico é difícil, não se pode falar em um diagnóstico preciso. sempre nós psicólogos falamos em hipótese diagnóstica. Por que que é importante de qualquer forma até aproveito esse, fazer um parêntese? Por que que parece importante ter um diagnóstico? Do ponto de vista médico, é preciso ter uma ideia de como que aquele transtorno pode afetar o dia a dia da pessoa e a sua capacidade efetiva para os atos do dia a dia. Então, um diagnóstico é bom para saber qual a dosagem do medicamento, se a pessoa está muito ou pouco afetada por aquele problema, para saber o tempo de duração do tratamento, é claro que também requer um acompanhamento e do ponto de vista da psicologia, o tipo de psicoterapia, porque, por exemplo, eu que sou adepta da psicanálise, eu sei que um psicanalista não atende da mesma forma neuróticos e psicóticos e perversos. cada tipo vai requerer uma postura diferenciada do profissional, porque há coisas que não podem ser mexidas, que pode ser, que não devam ser tocadas, assuntos que não se deve adiantar, né, adiantar ali na sessão, porque pode descompensar ainda mais o paciente. Então, ainda é importante o diagnóstico, mas ele jamais deve vir à frente do indivíduo, do ser humano. o que é mais importante é o ser humano à nossa frente, né, em sua subjetividade, em sua identidade e em sua história. Um outro transtorno que se mostra muito evidente na atualidade é o borderline, né, que é um transtorno em que a pessoa está entre a neurose e a psicose, então ele ainda não tem uma identidade ou uma personalidade tão formada. E isso é que é o grande problema, geralmente nasce lá na infância, na sua forma de relacionamento ou da forma como é tratado em casa, e desde a infância e a adolescência apresentam importantes dificuldades nos relacionamentos interpessoais, em razão das alterações na cognição, na afetividade e no controle dos impulsos. Muito bem, o borderline é muito complexo, se nós somos ele mais ainda, porque uma pessoa que tem uma propensão para automutilação quando casos graves, ele se sente rejeitado, abandonado, o núcleo do problema dele é nessa sensação de rejeição, de não pertencer, né, então ele é propenso ao suicídio e ao descontrole emocional. os transtornos mentais tem como causa vários fatores, a genética ou o histórico familiar, é comum, né, se perceber que em determinada família prevalece a ocorrência de determinado tipo de transtorno, é isso? Traumas psicológicos, como abuso, a pessoa sofreu abuso na terra infância, seja sexual, abuso físico, maus-tratos, perdas significativas na vida, no amor, perda de emprego, perdas financeiras, vultosas, né, pode ser vários tipos de traumas, conflitos intrafamiliares, disfunções hormonais, olha só como é importante a atenção biopsicossocial, eu mesma como psicóloga que eventualmente atendo em consultório, eu fico muito atenta, porque às vezes a pessoa pode trazer uma fala que vai me remeter a necessidade de fazer investigações no campo médico, né, seja psiquiátrico ou médico clínico, eu encaminho algumas das vezes para fazer exames, eu encaminho para o médico, né, com essa orientação de que sejam feitos exames, porque pode ser que haja um problema de ordem física, doenças neurológicas, doenças crônicas, estilo de vida, né, problemas sociais, e às vezes a pessoa, depois de ser acometido de determinada doença crônica, uma doença neurológica, depois que é dado todo o diagnóstico e que ela se sente afetada, ela começa a apresentar problemas de ordem psicológica, até para conviver com aquela nova doença, então tem tudo isso como causas, né? O Brasil já vive crises de diversas ordens, isso é verdade, por que que a OMS vai apontar o Brasil como sendo um dos países onde ocorre mal número de transtornos mentais? Talvez isso aqui explique, nós vivemos imersos em crises de diferentes ordens, econômica, social, política, então, né, política nem se fala, de saúde, sanitária, nós somos mal atendidos, né, no SUS, não temos, não há leitos suficientes para todos, não há médicos suficientes, não há recursos, né, material para os médicos trabalharem, os médicos adoecem também, né, pela falta de recursos, pela pressão no trabalho, enfim, há problemas de todas essas ordens, e agora acrescente-se a pandemia a tudo isso, os brasileiros que mais sofrem com a depressão são moradores de áreas urbanas, normalmente, mulheres, trabalhadores em geral, os trabalhadores menos, de salários menores, principalmente, né, que justamente os que mais dificilmente têm acesso a uma atenção ampla em todas as esferas, isso, e até mesmo a sociedade de consumo faz uma pressão muito grande, né, as pessoas no Brasil lutam muito para ter, para serem bem-sucedidas em sua vida e ter acesso a coisas boas ou aquilo que é prometido que vai trazer a felicidade, né, que se vê na grande mídia, então, ela sofre pressão de todo jeito, luta, luta e não consegue, isso é muito comum, então, sofrem, se deprimem e se estressam. A pandemia traz, além destes, idosos e crianças para esse quadro aí, afetados. Hoje mesmo, eu tive um relato de uma mãe num grupo que eu faço parte no WhatsApp, aliás, no Facebook, onde ela diz, gente, eu preciso de um psicólogo para minha filha, ela está chorando muito com medo dos pais morrerem, eu morrer, o pai dela morrer com essa pandemia aí do coronavírus. Então, as crianças sentem, elas sentem, é claro que umas mais, outras menos, tem algumas crianças que não ligam de fato, elas até gostam de estar em quarentena para não ter que ir para a escola, mas há um número expressivo de crianças sofrendo. Eu tive acesso a uma postagem, uma reportagem do site G1 de 17 de maio, em que a professora Wendy Byrne, presidente do Royal College, é uma escola de psiquiatria, colégio real de psiquiatras do Reino Unido, ela disse o seguinte, já estamos vendo o impacto devastador do Covid na saúde mental com mais pessoas em crise. Ora, mais pessoas em crise, mais pessoas doentes e, claro, imaginamos que aqueles que antes já tinham sofrimento psíquico de grande monta, eles estejam agora muito mais doentes, né? E é exatamente o que nós vamos ver aqui. Não só lá fora, mas aqui no Brasil também, olha, vários países estão fazendo, acompanhando, fazendo pesquisas para saber como está o quadro de saúde mental nessa pandemia. O estudo feito pelo Instituto de Psicologia da UERJ apontou que os casos de depressão no país praticamente dobraram após a decratação de isolamento social. Então, o primeiro período da pesquisa foi agora, entre 16 e 21 de março, e já apontou um aumento expressivo nos casos de depressão. Como eles sabem disso? É claro, eles mandam questionários online, as pessoas respondem, agora numa região bem ampla, bem vasta, e as pessoas respondem por amostragem, fazem lá os levantamentos estatísticos e chegarem a essa conclusão. E, na verdade, a gente nem precisa ir muito longe, eu creio que aqui cada um de nós já está percebendo isso. Às vezes acontece na própria pele, nós mesmos nos sentimos afetados, ansiosos e temerosos ante essa situação toda em que nós estamos cercados de incerteza, de morte, de incerteza quanto ao futuro, da morte, morte de familiares, às vezes parentes, o luto pela perda de pessoas queridas, e estamos temerosos de adoecer ou de ver nossos familiares doentes. Então, não tem como passar imune a tudo isso. A pesquisa da UERJ aponta os riscos para o desenvolvimento de psicopatologias na pandemia. Aí, alguém pode pensar, nossa, quem está em quarentena, isolado, completamente sem conseguir, sem poder sair e realizar suas atividades cotidianas, são os mais afetados. Mas a pesquisa mostrou uma surpresa. As pessoas mais afetadas pelas psicopatologias, especialmente a depressão e a ansiedade, foram as pessoas do grupo de risco, certo? Pessoal da terceira idade com morbidades. Ok. Mas, surpreendentemente, em segundo lugar, vem as pessoas que precisam sair de casa. Não são nem tantas que estão confinadas, mas as que precisam sair para trabalhar. Por quê? Elas têm medo de ficar expostas à doença. Têm medo de adoecer e ainda trazer o vírus para casa, adoecer os seus. Não é isso? Por fim, as pessoas confinadas. Quais os principais sintomas da depressão? Eu vou falar rapidamente disso aqui, resolvi incluir, porque, numa época de isolamento social, o isolamento e a insônia é uma... A insônia é uma coisa presente ao isolamento social. E o isolamento, que é um sintoma comum do depressivo, não tem nem como a gente mensurar nessa situação de quarentena. O medo, angústia, insegurança e desesperança também é comum a todos nós. Pode ser que aqui nós nos igualemos aos depressivos, claro que em menor ou maior grau. Mas o depressivo, nós vamos atentar para ver se do nosso lado tem alguém assim. É para dados do humor e da energia. A pessoa está mais triste do que o normal, mais desesperançosa, porque a maioria não executa bem suas atividades do dia a dia, está desanimada, lenta, sem energia. Então, esse aqui é o dado que vai sobrepujar estes outros. Embora medo, angústia e insegurança sejam comuns nesse período, afetando a todos nós. Bom, a classe médica também é uma outra classe de pessoas que está sendo de forma muito específica, atingida pelos problemas mentais, os problemas de ordem psíquica, emocionais, as instabilidades próprias desse período de pandemia. Eles estão vivendo o estresse pelo medo de se contaminar e de contaminar os seus familiares e também pelo burnout, que é a síndrome que a comédia que estão trabalhando em regime intenso. E, nesse caso, trabalham sem trégua contra o COVID. Então, imaginemos aqui uma classe de pessoas que está mais doente, uma classe de trabalhadores que está mais doente nesse período de pandemia, que vão precisar receber uma atenção especial durante e no pós-pandemia. No durante, eu não sei se eles estão recebendo, mas no pós-pandemia há promessas. Vamos ver aqui. A convivência em regime de confinamento, ela traz, principalmente em pessoas já vulneráveis, pessoas emocionalmente instáveis, elas já eram assim. Aí entra no período da pandemia, da quarentena, e aquilo tudo aflora, elas ficam muito mais sensibilizadas, muito mais afetadas. E, claro, isso vai trazer riscos para seus relacionamentos intrafamiliares, relacionamentos conjugais. A gente tem visto aí situações mais sérias de violência doméstica, de abusos infantis, por conta de todo esse nervosismo que a pandemia tem trazido. É claro que pode haver ganhos em alguns casos, como fortalecimento de laços, mas o distanciamento físico pode trazer consequências funestas. Irritabilidade, abuso de álcool, comer demais, isso daqui são outras das consequências. Insônia, estresse, e até surtos psicóticos ou depressivos, né? Então, uma publicação do site Agência Brasil agora de maio mostra os resultados de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiatria. 400 médicos em todo o Brasil foram consultados. 89,2% deles destacaram o agravamento dos quadros psiquiátricos em seus pacientes devido à pandemia do COVID. E, olha, não só perceberam um agravamento nos seus pacientes como também um aumento aqui, ó, vou pegar aqui embaixo, aqui o segundo ponto, um aumento do número de pacientes novos, 67,8% dos médicos consultados na pesquisa receberam pacientes novos que nunca haviam apresentado sintomas psiquiátricos antes da pandemia e do isolamento social. e outros, 69%, que trataram um atendimento, ter atendido pacientes que já haviam recebido alta médica, mas tiveram recidiva de seus sintomas. Houve uma diminuição no número de consultas normais, até mesmo aquelas consultas de retorno para avaliação, diminuindo em razão das restrições impostas pela quarentena, porém, houve um aumento na busca por atendimento emergencial por conta dos surtos psicóticos e depressivos e ansiosos. Bem, ex-presidente desta associação, ele atestou esses seguintes problemas, ansiedade, estresse e paranoia também, como tendo aumentado, né? E alertou o governo federal sobre o surgimento de uma quarta onda de doenças mentais pós pandemia. O Ministério da Saúde já fez uma parceria com a associação para oferecer atendimento prioritário em saúde mental aos profissionais do SUS. Então, de fato, atender equipe médica faz-se mostrar uma coisa importante, primordial. Porém, essa quarta onda, a gente precisa ficar atento a ela, porque nós vamos observar um aumento expressivo até mesmo no pós-pandemia de pessoas recorrendo à ajuda médica psicológica em razão de problemas de ordem emocional e psíquica por causa dos efeitos da pandemia. Então, finalizando aqui já, nós temos muitos mais desafios. Nós vimos enfrentando desafios. Olha, os desafios que eu apresentei estavam relacionados à luta antimanicomial. porém, nós ainda enfrentamos, isso tem a ver com a nossa luta por saúde mental, porque está provado que manicômio e daquela forma como estava sendo praticado, não ajuda a curar. Então, nossos desafios é para que haja cura efetiva e reinserção da pessoa a uma vida normal, como todo cidadão. Então, continuamos a ter desafios, porque o ser humano é complexo e nós ainda temos encrustado em nós uma dificuldade grande de olhar uma pessoa que sofre ou que padece de um adolescimento crítico, nós temos dificuldade grande de olhar para ela como um ser humano normal como nós que temos os mesmos direitos, inclusive sobre sua própria vida. Olha só nossos desafios atuais, a sobrecarga pós-pandemia e as alterações daí advindas. Ainda precisamos desconstruir a concepção fragmentada e biológica da doença mental e do modelo assistencial. Muitos ainda pensam, não só da classe médica, da equipe de saúde e leigos, ainda pensam que só se resolve problemas mentais com a administração de medicamento e pronto e que não há, que a psicologia não tem como ajudar, quando na verdade é um engano de grandes proporções. E eu falo, claro, eu sou psicóloga, vamos dizer, eu sou suspeita para falar, mas a literatura aponta, assim, os grandes benefícios que as pessoas doentes doentes mentais têm, de ter um ambiente para si, para acolher a sua fala, para escutar, um ambiente onde ele é escutado de fato, onde ele pode, dali, tratar das questões mais íntimas e ser, de fato, atendido e reelaborar suas questões, elaborar seus traumas, de maneira que ele venha a ser menos dependente ou abolir de vez a medicação e ser restaurado a sua vida, a sua saúde, elaborar práticas e perspectivas que promovam a expressividade do outro em sua subjetividade ou respeito à cidadania e à dignidade dos sujeitos. É claro que nisso, nessas práticas, não estão só nós, os psicólogos, toda a equipe de saúde e também assistentes sociais e todos os profissionais no entorno, terapeutas ocupacionais, os profissionais das unidades do CAPS, das residências terapêuticas, enfim, por onde quer que... E a família também, até as famílias precisam ser preparadas para essa questão de ajudar a resgatar a cidadania e a dignidade dos seus familiares doentes, criar espaço para transformações de modo a promover a inserção social do sujeito, o que implica em toda a rede de relações da sociedade, criando novas possibilidades de vida, cultura, afeto e, claro, aí vamos ampliando toda essa rede, inclui igreja, inclui local de trabalho, inclui, né, todo tipo, ONGs, todas as instituições que possam estar envolvidas nesse trabalho aí de criar espaços e transformações. bom, era isso, pessoal, daqui meu agradecimento final, em parte, porque está aberto para vocês a possibilidade aí de a gente conversar, né? Música Música